Fundo Monetário Internacional e G20 emitem alerta a respeito de Bitcoin e criptomoedas e falam sobre uma urgência na regulamentação. Meu nome é Marcos Eduardo, inscreva-se nesse canal, ative o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no mercado das criptomoedas e finanças e deixe um like nesse vídeo, assim você ajuda demais. E se você quer aprender a fazer dinheiro no mercado das criptomoedas, seja com renda passiva ou trade, acesse esse primeiro link que está aqui na descrição que é o meu treinamento completo a respeito desse assunto. Então, bora fazer dinheiro nesse mercado. Bom, então vamos comentar a respeito do ocorrido. Houve uma reunião aí, aliás, haverá uma reunião do Fundo Monetário Internacional, do Conselho de Estabilidade Financeira e o G20. Olha só quantos grupos aí super importantes a nível mundial estarão presentes nessa reunião para tratar de dois assuntos. Um desses assuntos é o aumento da taxa de juros crescente em todos os países e isso pode significar aí uma leve cutucada no que o governo norte-americano está fazendo já há bastante tempo, eles estão aumentando a taxa de juros. Então, o que isso significa? Significa que quando você vai investir, você lucra mais. Só que o problema é, quando alguém vai pedir dinheiro emprestado, ela paga mais caro. Juros nada mais são do que o aluguel do dinheiro, você pega dinheiro emprestado. Então, é isso diretamente que são os juros. Então, o que acontece nesse momento é que o mundo inteiro está passando por uma grande instabilidade por conta dessa maluquice que o governo norte-americano está fazendo. Então, eles começam a aumentar a taxa de juros. Por quê? Porque eles estão imprimindo mais dinheiro. Só que quando você imprime dinheiro, você resolve os problemas a curto prazo, mas você gera novos problemas a médio e longo prazo. Então, a confiabilidade do país começa a diminuir e os investidores começam a pular fora. Então, a alternativa que eles viram para continuar imprimindo dinheiro é aumentar a taxa de juros, porque assim eles conseguem, entre aspas, mais dinheiro emprestado dos investidores institucionais, ou seja, das empresas. E, por consequência, eles conseguem investir mais no país. Mas, a gente viu aí que alguns bancos já passaram por um período de quase quebrarem, só que daí o próprio governo norte-americano chegou e ofereceu empréstimo para esses bancos. Mas, espera aí, o governo está emprestando dinheiro que ele mesmo fabricou, que ele mesmo imprimiu. Então, isso até o momento, não vou dizer que não está funcionando. Sim, funciona, porém, é um malabarismo cada vez mais difícil de se manter constante. É algo cada vez mais difícil para funcionar. E o mundo todo, ele está seguindo na direção de uma gigantesca crise financeira. E é aí que entram as criptomoedas, que é o segundo ponto dessa reunião gigantesca que está sendo feita, que é a respeito das criptomoedas. Eles estão fazendo uma solicitação em teor de urgência para a regulamentação das criptos. Ou seja, por que está sendo feito tudo isso? Gente, é porque eles percebem que, diante da quebra do modelo financeiro tradicional, você acaba tendo um espaço vazio que vai ser preenchido por alguém, vai ser preenchido por alguma coisa. Então, seja a entrada de uma nova potência mundial, talvez a China, talvez alguma que venha a nos surpreender em dado momento, ou então um padrão mundial oriundo de uma união de países, como, por exemplo, o BRICS. Eu não acredito que seja o BRICS, mas eu não descarto totalmente que ele venha a suprir isso, porque está rolando uma união aí entre... na verdade é uma união que já existe há muito tempo, só que eles estão buscando novos membros. Então você vê Brasil, China, África do Sul e Índia e Rússia. A questão em torno da Rússia ainda está um pouco balançada, porque ela ainda segue no conflito com a Ucrânia. Mas ainda assim, eles estão para lançar uma nova moeda, uma moeda que será comum de uso entre todos eles. Então, eles estão buscando novos membros. Você fala assim, se eles já fossem lançar essa moeda por agora, ela ia funcionar, ela ia rodar. Mas por que eles estão esperando a entrada de novos membros? Justamente porque eles querem bater de frente com o dólar, bater de frente com o governo norte-americano, só que na atual situação, na atual conjuntura, na atual formação desse grupo, eles ainda não conseguem fazer isso. Então eles querem juntar vários países para que quando for lançar o negócio, já chegue estourando e já chega para suprir esse vácuo que vai ficar. E uma das alternativas é justamente o avanço das criptomoedas, a utilização das criptomoedas. Mas as criptos, elas só vão avançar de forma natural. Você pode ter até um país ou outro que considere como moeda oficial, moeda corrente, ou moeda totalmente regulamentada. Mas no fim das contas, nenhum país extremamente relevante para o mundo, algum país que seja uma referência mundial, como Inglaterra, como Estados Unidos, como a União Europeia no contexto geral, ou grande parte dos países da União Europeia. Nenhum país, ou até mesmo a China, ou a Índia, enfim, nenhum desses países, eu acredito que vai chegar e vai falar assim, pau, o Bitcoin agora é moeda oficial corrente aqui do nosso país. Então, com isso, a gente vai ter a entrada das criptomoedas só se, uma entrada e uma alta adesão a nível mundial, só se, de fato, vermos as pessoas no dia a dia utilizando as criptomoedas. Então, os governos não teriam se preparado para as crises, para essa crise gigantesca que está chegando, e esse vão que vai ficar, esse espaço, essa lacuna, seria tampado e ocupado pelas criptomoedas. Qual dessas alternativas eu acredito que vai ser a mais provável? Talvez um mix de todas elas. Talvez a China chegue aí com uma nova CBDC, ao mesmo tempo que também integra o BRICS com a união de vários outros países, ao mesmo tempo que os países mais pobres, que não fazem parte de grupo nenhum, começam a utilizar as criptomoedas. Então, no fim das contas, estamos diante aí de uma nova ordem financeira mundial. É o reset financeiro acontecendo diante de nossos olhos. Só o que acontece é que a gente está meio aí embebedado, meio embriagado com a grande mídia, com o entretenimento, né? Então, a gente sempre vê um negócio que, pau, acontece de um dia para o outro, né? De repente, as pessoas acordam e tudo mudou. Tem até uma série chamada Mr. Robot, que eu recomendo, é excelente. Vou dar um spoiler aí da primeira temporada, né? Então, já fecha se você vai assistir Mr. Robot e você não... Eu gosto de saber das coisas com antecedência, né? Mas, enfim, na série Mr. Robot, eles querem dominar, eles querem derrubar a economia mundial. E eles fazem isso, e daí do nada, o personagem principal, o Elliot, acorda e, pau, aconteceu, tá? O mundo todo está um caos, está todo mundo quebrando tudo, muita gente comemorando, porque eram pessoas extremamente endividadas e as dívidas sumiram. E, com isso, a gente vê que a mídia, né, e o entretenimento, eles acabam sendo muito alarmistas quanto a isso. E isso traz um sentimento de imediatismo, que dá a impressão que o reset financeiro mundial só vai acontecer de forma abrupta. Mas não, ele é algo gradual, gente. Eu estou falando de reset mundial, quando a gente fala reset, parece que apertou o botão de reset, pum, na mesma hora já mudou o negócio. Mas é algo que começou, esse reset que estamos passando agora, começou lá em 1971, quando o presidente Richard Nixon, nos Estados Unidos, instituiu o Federal Reserve. Ele determinou que o dólar não seria mais lastreado no ouro, ele teria um valor com base na confiabilidade do país, né? Tem até algumas coisas aí no meio do caminho, como petrodólar, mas é uma grande ilusão. Então, no fim das contas, o Bitcoin e as criptomoedas têm espaço para crescer. Vai depender de vários fatores que vão acontecer aí a nível mundial, nas finanças mundiais, mas tem um espaço muito grande. E o próprio FMI, o G20 e o FSB estão preocupados com isso, já querem deixar tudo regulamentado, porque eles sabem que pela frente vem chumbo grosso. Então é isso, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações e deixe um like nesse vídeo. E nosso treinamento aí, referente ao mercado das criptomoedas, primeiro link na descrição. Muito obrigado e até mais.